salve rapaziada tudo bom com vocês vocês que assistem o futebol freestyle tv e aí vocês estão acompanhando shorts para com isso tá dando muito bom acompanha os vídeos curtos e acompanha nossos vídeos que a gente tá voltando aqui com os nossos vídeos de tutoriais de futebol freestyle vamos lá hoje nós vamos aprender um drible assim que eu estou gostando de fazer bastante enquadra óbvio que o futebol ainda tá voltando né então vamos treinar bastante para quando voltar com tudo você também faça os melhores dribles vai ser demais o drible vai ser este aqui o ok esse livro aqui vai servir para você em duas situações nessa aqui que eu estou mesmo aqui seria você recebendo a bola aqui como pivô tá vendo o gol que ela traz você vai fingir que vai para um lado só que você vai dar o corte por trás do seu corpo para o outro lado você vai fazer aqui o drag tá vendo aqui ó e nesse momento você vai puxar a bola por trás do corpo aqui em diagonal tá vendo isso vai fazer com que o seu fixo que estiver marcando você ele vai achar ele vai no seu jogo de corpo vai achar que você vai cortar para a direita mas não você dá um corte para a esquerda então o o drible em sua totalidade vai ficar dessa forma drag cortou para trás e bate para o gol tá geralmente o o marcador vai ficar vendido ele vai precisar você já corta e já entra decidido o que você quer fazer tá cortou bateu para o gol beleza vai ser demais então é isso galera espero que vocês já tenham deixado o like compartilhado esse vídeo porque aqui o conteúdo é broca fundo é bom demais né tem vídeo aqui tem vídeo aqui assista tudo